Agora que você está em casa depois de um dia cansativo pela cidade, encarando um ônibus, metrô e esse trânsito todo, é hora de cuidar desses pés. Os nossos pés transpiram muito e é essa transpiração que causa fungos e bactérias que provocam mal ou dor. Portanto, garantir proteção todos os dias é essencial. E isso você consegue com um tênis pé Barwell, ou desodorante para os pés com poder antisséptico, que controla a transpiração e elimina o mau odor. E tudo isso de forma bem simples. É só aplicar todo dia nos pés e nos calçados e pronto. Eles estarão sempre secos e livres de odores. Agora, todos podem ter o desodorante oficial para os pés do Barcelona. É só usar tênis pé Barwell. Número 1, em proteção. Que coisa triste essa história de que o cara... E...